Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e eu, de tempos em tempos aqui, venho responder perguntas que vocês me mandam pelas redes sociais e eu chamo aqui o nosso estagiário. Tudo bom? Sucesso no Brasil aí você, hein? Sério? É. Que honra, pô. Filipe Félix que selecionou algumas perguntas aí pra mim e eu vou responder. Certo, Félix? Exatamente. São perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram do Thiago Reis, que por sinal ele responde lá todo dia as suas perguntas, suas dúvidas. E hoje a gente veio responder em vídeo, né, Thiago? Exato. Mas antes de começarmos aqui as perguntas que o Félix selecionou, se inscreve no canal, não deixa pra depois. Vamos lá, Félix. Bom, Thiago, a primeira pergunta é sobre a Coppel. Você acha que esse papel é bom para o longo prazo? Sim, a gente inclusive recomendou a Coppel, é uma das poucas elétricas aí que estão em alta no ano, né? Algumas até se recuperaram nos últimos dois, três dias aqui antes dessa gravação. Gosto, é uma empresa que passou por um ciclo de investimentos no passado, agora tem investimentos mais moderados. É a empresa menos alavancada, é uma empresa estatal, mas muito bem tocada, é uma empresa que está distribuindo muitos dividendos. Gosto, sim, eu acredito que é um bom negócio comprar ações da Coppel, confesso que neste momento prefiro outras do setor elétrico, porque ela subiu, mas quem comprou recentemente, inclusive seguindo as recomendações da Suno, se deu bem, né? É uma empresa que eu gosto, está muito bem administrada, está com balanço muito sólido, talvez seja a empresa mais saudável em termos de endividamento entre as empresas listadas. Gosto, sim. Coppel tem o meu aval. E uma pergunta, ela atua em qual segmento? Ela atua no segmento de geração e no segmento de distribuição, né? É a maior empresa do Paraná, ela faz a distribuição do Paraná. E essa crise hídrica está afetando o papel? Afeta um pouco alguns ativos da empresa, mas a crise hídrica está pegando mais forte, vamos dizer assim, nos estados do sudeste, né? Ela é uma empresa que tem sofrido menos do que outras empresas podem sofrer. Basta você ver a diferença de cotação dela para uma empresa como, sei lá, a STT, que tem uma concentração grande aqui no estado de São Paulo. Pô, você acredita que Coppel, ela pode mais para frente fazer investimentos em transmissão? Já é um negócio com uma alta previsibilidade, menos risco, você acha que seria bom e você acha que há essa possibilidade ou não? É uma boa pergunta, Félix. A administração já gravou conosco, inclusive, e eles falaram que pretendem entregar uma empresa maior do que a qual receberam. Eles venderam alguns ativos da empresa, o ativo de Telecom, que vai entrar um dinheiro expressivo na empresa e também vai tirar um pouco de receita da empresa por conta disso. Dito isso, eu acredito que eles possam vir a entrar em tudo relacionado à energia, entre elas transmissão, mas me parece que o foco é mais geração. Entendi. Você gosta desse segmento? Cara, é tudo uma questão de preço que se paga. O segmento de transmissão no Brasil, o último leilão que foi muito bom foi o de 2016, que tinha pouco investidor estrangeiro, poucas empresas de fora disputando. Foi um leilão que deu para ter boas tiers, taxas internas de retorno. De lá para cá, os leilões têm sido mais disputados, mas esse negócio de leilão é meio cíclico. Às vezes, o Brasil está muito bem e tal, o pessoal está mais otimista, é mais disputado, como foram os mais recentes. Às vezes, não aparece ninguém e daí fica bom. Eu não investiria na Coppel sob a perspectiva de investimentos em transmissão. Quer investir em transmissão e invista em players puros de transmissão, como Transmissão Paulista, TRPL, a antiga Transmissão Paulista, TRPL 4, a Taesa e a Alupar, que elas têm um pouquinho de geração ali no meio, mas a maior parte da receita dessas três empresas que eu citei são receitas relacionadas à transmissão. Eu não investi nem em Coppel achando que isso vai acontecer. Perfeito, acho que deu para esclarecer muito bem. E uma coisa que eu sempre fico admirado quando você fala é qual é a sua estratégia de investimento para os próximos 10 anos. A primeira estratégia é que você vai investir em FANGs, menos na Netflix. Qual o motivo de não investir em Netflix? Ótima pergunta. Ótima pergunta, Félix. E eu confesso que eu acertei bem a tese de FANGs menos o Netflix, no sentido de que as FANGs subiram muito. Facebook, Apple, Amazon e Google. E o Netflix eu não investi, subiu bem a ação, subiu bem, mas não dá para dizer que foi um mau negócio porque eu investi nas outras. Se você deixa de investir em uma empresa que foi bem, mas investiu em outras que foi bem com aquele mesmo dinheiro, não foi tão ruim assim. Netflix subiu bem ao longo dos últimos anos, mas eu sempre preferi historicamente o Facebook, Apple e Google e investir em Amazon também, apesar de não ter indicado essa daí. Mas Facebook, Apple e Google foram boas ações. Bom, Netflix, o que eu acho complexo em Netflix? É a dificuldade que a empresa tem de fazer novas vendas para o mesmo cliente. É uma assinatura, ponto, acabou. Conforme os custos de anúncio aumentam na internet, isso beneficia muito o Facebook, o Google e por incrível que pareça agora a Apple também que começa nessa divisão e a Amazon também que está ganhando marketing nessa área de anúncios. Conforme os anúncios vão ficando cada vez mais caros, porque tem cada vez mais empresas investindo e às vezes empresas grandes investindo. Você pega empresas que estão cortando as verbas de marketing em mídias tradicionais como TV, rádio, revista e migrando tudo para o online. Conforme isso ocorre, Félix, desculpa só te interromper, isso representa um desafio muito grande para a Netflix. Por quê? Porque ela é um anunciante que vai competir com outros anunciantes que têm uma receita de vários produtos. Então, quando você compete com um Itaú que tem, sei lá, 10 produtos por cliente, tem cliente com 10 produtos lá dentro, o Itaú pode gastar mais do que outras empresas, inclusive talvez o Netflix. Então, o Netflix vai ter uma competição muito grande na questão de clientes. Essa tem sido a minha visão, confesso que por enquanto até hoje eles conseguiram se virar muito bem com campanhas mais orgânicas que poupam verba de marketing, essa série nova deles, o Round 6, Squid Game, que bateu um recorde. De certa forma, uma viralização, todo mundo fala da série durante uma semana, duas semanas, um mês às vezes e consegue muito cliente. Mas eu acho muito desafiador você depender de aquisição de clientes através de viralização, o que de fato eles são muito bons e têm conseguido, de certa forma, replicar. Eu diria que é uma das raríssimas empresas do mundo que consegue repetir continuadamente esse método de aquisição de clientes através de viralização. Eu achava que eles teriam desafios e têm conseguido me surpreender positivamente. Confesso que essa foi uma empresa que, de certa forma, eu não peguei, não se ganha todas na vida, mas os recursos que eu teria investido nela, deixei de investir nela e investi em outras empresas, como Facebook, Apple e Google, que foram tão bem quanto, às vezes um pouquinho pior, às vezes um pouquinho melhor, mas foram ótimos investimentos. Então, confesso que Netflix não peguei, mas peguei outras empresas que ocuparam aquele espaço da minha carteira, principalmente internacional e tecnologia, que foram bem também. Nem considero um erro, porque o dinheiro que eu teria alocado no Netflix estaria competindo com essas outras empresas de tecnologia, como Facebook, Apple e Google, que foram muito bem. Então, foi um erro que eu me perdoo, vamos dizer assim. Pô, você estava falando aí dos anúncios, né? Hoje você fez um tweet que eu achei bastante interessante, mostrando o mercado de anúncios lá nos Estados Unidos, né? O anúncio digital está ganhando uma relevância, essas três empresas, Facebook, Apple, Facebook, Amazon e Google, ocupa mais de 50% da receita nos Estados Unidos, está tirando o share das mídias tradicionais, né? Sim. Enfim, mas uma coisa, Tiago, uma dúvida sincera sobre Netflix. Você acha que ela peca na questão do pricing power? Recentemente eles aumentaram o preço da assinatura aqui no Brasil, todo mundo falando mal. E aí? Essa é uma dúvida muito boa, Félix, e que eu acho que, na verdade, eles estão fazendo um teste. E tem que ser testado mesmo isso, você tem que testar a sua capacidade de preço em algum momento. Toda empresa bem-sucedida que aumentou preço, teve que passar por isso, né? A Apple, quando muda os seus devices e aumenta preço ou tira linhas de preço menor, também sofre essa rejeição, né? É natural e tem que acontecer. Eu acho que eles têm que testar mesmo a capacidade dos clientes deles de pagar. Vamos ver se o pessoal só reclama e paga ou se reclama e não paga. Eu acredito, né? Estou imaginando que eles devam ter profissionais de pricing que tenham estudado com muita intensidade essa questão. Pricing é uma arte barra ciência, né? Que poucas empresas levam a sério. E eu tenho certeza que o Netflix leva essa questão do pricing muito a sério e está testando. Vamos ver. Eu não tenho opinião formada, mas eu fico... Não vou dizer feliz pelo aumento de preço, mas eu fico curioso para ver o resultado que vai ter. Na minha opinião, eu acho que o Netflix deveria começar em algum momento a testar pacotes ou testar outras oportunidades de monetização. Às vezes, o cara não quer a biblioteca toda, só quer o conteúdo nacional, só quer o conteúdo estrangeiro, só quer uma série. Talvez eles devessem considerar fatiar também ou adicionar a outros serviços para que eles possam ter uma receita por usuário maior ao longo do tempo. É um case que eu acho mais desafiador de todas essas fungs aqui. Pô, interessante. Gostei da sua forma de análise. Você acredita que esse Squid Game, Round 6, vai contribuir para os resultados desse processo? Com certeza, com certeza. Quando você tem uma série que viraliza do jeito que foi, foi acho que 140 milhões de pessoas em poucos dias que assistiram, está na boca do povo, vamos dizer assim. Com certeza, quem já era cliente fica mais engajado. Eu confesso que eu assisti a série e assisti... Gostou? Eu me assisti ainda. É uma série bacana, uma série... Retém muito, é meio bobinha depois, se você for ver. Eu gosto do House of Cards, acho que aquilo lá não é nem uma série, é uma aula. Mas é uma série que retém, é meio bobinha, mas retém. E quem é cliente fica mais engajado. Então, quem estava considerando descontinuar a assinatura, pelo menos posterga essa decisão. E quem estava de fora, vê todos os amigos falando e resolve assinar. Essa viralização que eu estava falando agora há pouco. Eu acho que é positivo, sim, para a empresa. Vamos ver quão positivo, mas você está na boca do povo de maneira positiva. Eu acho que geralmente é bom para as empresas e não vai ser diferente para a Netflix. Show. Vamos lá para a terceira pergunta? Vamos. Bom, Brasil, todo ano uma coisa diferente, instabilidade constante. Vale a pena colocar todo o dinheiro nos Estados Unidos, Thiago? Boa pergunta, Félix. E eu acho que isso aqui tem muito a ver com o momento de cada pessoa. Eu acho que a gente tem que sempre voltar também para os períodos bons. Às vezes, os períodos ruins fazem a gente esquecer que existem períodos bons. Isso é chamado recency bias e é bem estudado. As pessoas andam mais devagar de carro depois de passar por um acidente. Por quê? Porque ele viu um acidente do lado e ele fica temeroso e depois, num certo tempo, começa a andar da mesma forma que dirigia antes. E nos investimentos eu vejo isso de maneira muito recorrente. As pessoas ficam interessadas naquela tese depois que dá certo. E investimento no exterior nos últimos anos foi um bom investimento. Aliás, eu acho que eu fui o primeiro a falar da importância de investir no exterior, mas sempre com uma pegada de diversificação. Porque vai ter períodos que o Brasil vai ir melhor. Ali de 2003 a 2012, o Brasil foi uma das melhores bolsas do mundo e o dólar foi de 4 para 1,50. Quem tinha investimentos fora não tomou uma boa decisão. Então, é importante que a gente fale também dos períodos bons e dos períodos ruins e eu acho que vamos ter período bom em algum momento. Não é possível que não tenhamos períodos bons em algum momento para o Brasil. A questão é que é muito difícil saber o quando. Por isso que eu estimulo as pessoas a considerarem o investimento no exterior como uma diversificação. Agora, a sua pergunta é, devo investir 100% do meu capital? Eu acredito que não, a não ser que você pretenda morar fora. Eu acho que os seus gastos, aliás, a sua alocação de capital tem que ter muito a ver com os seus gastos futuros. Se você não pretende ter 100% dos seus gastos em dólar, você deveria ter o seu capital aplicado na moeda que você pretende gastar. Se você pretende passar o resto da sua vida no Brasil, eu acho que você deveria ter uma parte considerável dos seus investimentos no Brasil. Não estou dizendo para ter tudo, mas ter uma parte considerável dos seus investimentos no Brasil. Dito isso, eu acho que todo mundo deveria ter no mínimo 10% investido fora para dar uma diversificação. E eu estou buscando chegar ali por volta dos 40%, 45% no exterior. Hoje eu estou na casa de 30% e eu vou chegar nesses 40%, 45% com os dividendos que eu recebo do meu capital existente e, eventualmente, com os aportes que eu for fazer ao longo do tempo, eu vou chegar em 40%, 45%, que é o número mágico para mim. Agora, se o camarada pretende morar em Miami e nunca mais voltar para cá, eu acho que ele devia ter 100% do capital dele em dólar. Afinal, os gastos deles no futuro vai ser em dólar. Acho que faz até mais sentido você investir no lugar onde você vive, porque, afinal, você tem uma proximidade maior com aquelas empresas. Fica até mais fácil de analisar. Tem esse lado, o home bias, as pessoas preferem investir e, de certa forma, provavelmente você tem mais capacidade de analisar uma empresa brasileira do que uma empresa, sei lá, da Turquia. Isso é verdade também. Por outro lado, o fato de você morar aqui não significa que aqui vai ser o melhor mercado. Eu acho que o investidor deveria ser nômade. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou alocar naquele lugar que eu acho que é o mais rentável naquele momento que eu ganhei na Mega Sena. Seja o Brasil, seja os Estados Unidos, seja onde for. Mas realmente facilita a compreensão dos cases você morar no país que você pretende investir. O pessoal fala muito de Estados Unidos. Você, Tiago Reis, na pessoa física, está olhando para outros países? Sim, ótima pergunta. Eu sempre aloquei a maior parte do capital ou a totalidade do que eu investi no exterior nos Estados Unidos. Apple, Google, Facebook, essas empresas são importantes na minha carteira. Mas o que aconteceu? Ao longo dos últimos anos, essas empresas valorizaram bastante. Outras empresas americanas valorizaram bastante. E não existem empresas boas só nos Estados Unidos. Existem boas empresas em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. E eu busco empresas boas em países que tenham moeda forte, não necessariamente os Estados Unidos. Eu tenho alocado, mais recentemente, menos capital nos Estados Unidos e mais fora. Tenho alocado capital em algumas empresas da Inglaterra, tenho alocado capital no Alibaba na China, que caiu bastante, então eu tenho dado preferência por outros países neste momento. Pode ser que daqui a um ano os Estados Unidos caia e gere novas oportunidades. O Facebook caiu esses dias, agora se recuperou, eu entrei comprando um pouco. Então, é mais ou menos assim que eu faço. Cara, sobrou dinheiro, entrou um dividendo ou fiz um novo aporte. Eu me pergunto qual é a melhor alocação para aquele momento, dado o meu portfólio. E hoje eu tenho preferido outros países ao invés das empresas americanas, a não ser uma outra coisa pontual, como foi o caso do Facebook, caiu e já se recuperou um pouco. Pô, show de bola. Vamos lá para a última pergunta? Vamos. Pô, o mundo cada vez mais digitalizado, faz sentido ainda investir em commodities? Opa, assim, vamos lá. Eu acho que tem que analisar commodity a commodity, empresa a empresa. O que eu busco na empresa de commodity? Eu busco empresas que sejam competitivas, ou seja, que estejam no quartil inferior de custo da indústria. Por exemplo, a Vale é para o minério de ferro, que a Arábia Saudita é para o petróleo. É provavelmente a empresa mais competitiva do mundo na produção de minério de ferro, que é usado para... O aço, certo? Exatamente. Já te apontaram o aço? Não, não, não. Tá certo. Bom, eu busco empresas de commodities que sejam competitivas. E o Brasil tem várias delas que são competitivas. A Petrobras, por incrível que pareça, é bastante competitiva, o pré-sal é maravilhoso. A Vale é muito competitiva. As empresas de celulose são competitivas. Então, o Brasil tem algumas empresas de commodities que são competitivas. E alguém pode falar, mas no mundo digitalizado vai consumir menos commodities? Cara, não. Pelo contrário, você consome mais. Você precisa de mais infraestrutura, precisa de mais aço. O transporte de mercadorias se intensifica. Vai mais petróleo. Vai muito plástico. Plástico para caramba. Acho que a humanidade nunca consumiu tanto plástico quanto está consumindo hoje. Você pede um delivery em casa, a comida vem cheia de plástico. Vem mais plástico que comida. Pô, aproveitando aqui do plástico. O que você acha desses canudos aí de papel, Tiago? Cara, sim. Tem nada a ver, mas é muito polêmico isso. É uma boa pergunta. Eu não me incomodo de usar canudo de papel. Eu, como usuário, não me importo muito. Mas, às vezes, algumas coisas caem na desgraça popular e as pessoas não se perguntam muito. O canudinho é muito pouco do consumo total de plástico. E, do nada, a opinião pública foi lá e atacou o canudinho, que deve ser menos de 1% do consumo de plástico global. Pegaram isso para Cristo, enquanto isso, continuam consumindo plástico adoidado em várias outras frentes. Então, eu acho que as pessoas têm que sempre ponderar. Para o Brasil, eu acho que até que é bom, porque a gente produz bastante celulose, mas um mercado para nós. Então, para nós brasileiros, é uma boa que o pessoal migre, saia do plástico e vá para o papel na questão do canudo. Mas eu acho que, em termos de competitividade, o plástico ainda é muito mais barato do que o papel que vai ali no canudo. Mas, voltando à sua pergunta, o que eu busco? Empresas competitivas, empresas que tenham um balanço sólido e que estejam em um valor eixo interessante. E eu encontro várias empresas de commodities com essas características hoje. Eu gosto muito e tenho investido cada vez mais nelas, uma vez que as outras empresas valorizaram muito. Eu acho que as empresas de commodities não se valorizaram tanto quanto deveriam. Os resultados delas, na média, estão muito bons. Resultado da Vale, da Petrobras, da Braskem, das siderúrgicas. Eu confesso que siderurgia, eu não invisto tanto. Prefiro investir na Vale, na cadeia produtiva do minério de ferro e do aço. Prefiro a Vale. Eu acho que é uma empresa mais competitiva do que as nossas siderúrgicas. Mas, tem que reconhecer que elas estão saudáveis. Então, essas empresas vieram com resultados muito bons nos últimos 12 meses, na saída da pandemia. Estão com balanço sólido. E, se estiverem no bom preço, eu gostaria de aumentar a minha exposição a essas empresas. A gente exporta bastante para a China o minério de ferro. Sim, é o principal mercado da Vale. Eu vi que a Vale é uma empresa chinesa com sede no Brasil. Uma coisa interessante. Eu estava tentando entender um pouco da complexidade chinesa. E eu vi que a China construiu umas cidades fantasmas e, recentemente, destruiu tudo isso. Você acredita que... Destruiu? Destruiu. Pode procurar em vídeo. É mesmo? É. É um negócio absurdo. Aí, telespectador, pode procurar. Nossa, enfim. Você acha que isso vai afetar? Ah, com certeza. O principal consumidor de aço na China... Aliás, o principal consumidor de aço do mundo é a China. O maior produtor também é a China. E aço vai minério de ferro. Se o consumo na China cair, certamente vai impactar a Vale durante um tempo. Agora, aço vai ter sempre alguém no mundo construindo alguma coisa. Uma reforma... A infraestrutura fica desatualizada. A gente vê no Brasil. Se você não investe em infraestrutura, o país vai ficando para trás, vai ficando menos competitivo. Então, é importante que você renove. O Brasil precisa construir muita, por exemplo, linha de ferro, ferrovia. Isso aí vai bastante aço e tal, como o próprio nome diz. Então, a gente precisa investir em infraestrutura e não só nós. Eu acho que todos os países do mundo precisam investir em infraestrutura e vai muito aço. Em algum momento, o consumo volta. E quando tivermos no momento pior do ciclo, mesmo assim, eu acho que a Vale ainda vai estar lucrativa. Porque ela é a empresa mais competitiva que tem. É a empresa que menos tem custos por tonelada de minério de ferro produzido. Então, se a demanda cair, em teoria o preço cai e vai matando o afogado dos players menos competitivos. Inclusive mineradoras na China. No último ciclo de baixo do minério de ferro, 90% das mineradoras na China tiveram que fechar as portas. A Vale foi a última a ter problemas e depois o mercado volta de alguma forma e a Vale entrega esses resultados que está entregando. Com lucro, provavelmente vai dar mais de R$100 bilhões de lucro esse ano. É um lucro magnífico. Então, é uma empresa cíclica, mas na baixa do ciclo ela não fecha as portas. Tem um lucro menor, mas não fecha as portas. E na alta do ciclo ela se dá muito bem. E eu acho que é uma empresa que está muito preparada para enfrentar qualquer baixa de ciclo. Porque ela está praticamente sem dívida. Então, se o ciclo inverter, o lucro pode cair e pode eventualmente ir para muito próximo de zero. Mas ela não está devendo nada para ninguém. E se ela estiver operando próximo de zero, boa parte das mineradoras do mundo vão ter fechado. E na hora que fecha a oferta, provavelmente o preço sobe. E no que o preço sobe, a Vale começa a dar resultados positivos novamente e gerando muito caixa, provavelmente pagando dividendos. A Vale deve pagar esse ano uma quantia importante de dividendos para os seus acionistas. E eu acho que outras empresas de commodities também têm condição de fazer isso. Ela tem uma jazida. Eu não sei se é esse o nome correto. Aqui no Brasil, onde a qualidade do minério é muito alta. Então, ela consegue vender por um preço mais elevado. Uma baita vantagem competitiva. O minério de Carajás, lá no Pará, ele tem um teor de ferro muito acima da média mundial. E esse tipo de minério, ele tem um valor ainda maior quando as siderúrgicas estão operando a pleno vapor. Porque quando você tem uma siderúrgica operando a pleno vapor, como estão quase todas no mundo hoje operando, o único jeito de você aumentar a produção é se você botar um minério de melhor qualidade. Porque daí você aumenta a produção dado o mesmo espaço que você tem de alto forno, a mesma capacidade que você tem de alto forno. Então, esse prêmio, ele tem um valor ainda maior quando você tem uma economia, ou melhor, as siderúrgicas operando a pleno vapor, como foram nos últimos meses. Isso é muito bom para a Vale. E essa reserva, ela é muito grande. Então, a Vale não só tem uma reserva de alto teor, como tem bastante dessa reserva. Provavelmente, é uma das mineradoras com maior reserva do mundo hoje. Uau! Pô, uma aula estar aqui contigo. Eu imagino. Obrigado. Obrigado. Imagina! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já dá aquele joinha, se inscreve no canal e deixa aqui a sua pergunta para o próximo vídeo aqui. Tá bom? Pô, a gente falou bastante Vale. Relatório aqui embaixo. Ah, tem relatório de Vale. Isso aí. Só baixar. Beijo. Beijo.